Oi pessoal, tudo bom? Mais um e último vídeo do desafio Melius, passou tão rápido e esse é o último vídeo porque o desafio tá chegando ao fim e eu queria fazer um resumão de como foi essa trajetória e primeiro eu queria dizer que eu achei a ideia incrível é um desafio muito bacana e o pessoal do Melius tava de olho no YouTube e eles quiseram ajudar os canais iniciantes, os canais menores e criar essa oportunidade muito legal desse desafio pra ter um grande vencedor que vai levar vários prêmios pra casa quando eles entraram em contato pra eu ser uma das madrinhas desse desafio eu fiquei muito honrada porque eu acho muito legal poder ajudar e poder incentivar os canais que estão começando, os canais menores e é muito legal poder servir de inspiração pra algumas de vocês então eu fiquei muito honrada e muito feliz mas superou todas as expectativas, assim ninguém tava esperando ser um projeto muito grande eu pelo menos não tava e eu sei que o pessoal do Melius também não e foram mais de 5 mil inscrições, gente é muita gente participando e só se falava nisso o YouTube agora tá recheado de vídeos do desafio Melius e foram várias etapas muito gostosas e muito importantes pra definir os canais, né, que se destacaram sem falar que eu sei de um monte de gente que participou e que cresceu muito com esse desafio porque as pessoas acabavam buscando o desafio Melius conheciam canais novos, se inscreviam então foi bem bacana não vai ser bacana só pra finalista mas também pra todo mundo que participou e principalmente pras nove finalistas, né eu tenho três afiliadas que mesmo não estando no desafio são minhas afiliadas ainda e as outras meninas, a Evelyn e a Taz também tem três afiliadas então no total foram nove meninas finalistas e elas cresceram muito o legal é que o Melius fez uma pesquisa que 75% dos envolvidos nesse desafio disseram que ficaram mais motivados mais empenhados com a qualidade do canal mesmo que não passaram pra etapa final sabe, eu acho que isso é muito bacana poder incentivar todas vocês e eu posso falar que todo mundo que participou e principalmente as finalistas se empenharam muito e trabalharam duro, assim pra gravar vídeo com um conteúdo bacana uma produção legal e isso foi muito legal de ver, sabe eu fiquei muito inspirada bom, e como foi a escolha dessas finalistas? gente, foi muito difícil e a cada etapa a gente já selecionava as que a gente gostava, os destaques e foi difícil porque eram muitos inscritos mas eu finalizei com três com a Karina Fernandes com a Carla Madori e com a Ingrid Bela Guarda e aí eu selecionei elas pra serem minhas afiliadas e elas ficaram muito felizes a gente conversou bastante elas vieram aqui em casa eu chamei elas pra passarem um feriado aqui em casa foi muito gostoso porque a gente pôde se conhecer melhor a gente conversou muito trocou figurinhas elas pediram dicas pra mim eu pedi dicas pra elas então foi muito legal a gente passou vários dias aqui se divertindo inclusive eu tenho vlogs lá no canal Nina Vlog eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês eu não vou colocar inserção aqui no vídeo porque vocês podem conferir o vídeo inteirinho por lá são dois vídeos, se eu não me engano, de vlog que a gente fez bastante coisa legal nesses dias eu levei elas pra fazerem coisas que eu gosto de fazer aqui em São Paulo duas delas, a Ingrid e a Carla, não são de São Paulo então elas puderam turistar um pouquinho e foi muito legal e como foi um projeto super inovador é lógico que tem acertos e erros e o Melius tá ciente disso mas isso só faz com que a gente aprenda pra um próximo desafio aí, quem sabe e a minha função como madrinha nesse desafio foi dar uma mentoria dicas e a gente conversou bastante por Skype por WhatsApp e é bem legal porque a gente trocou bastante figurinha e assim, eu não sei de tudo mas o que eu sabia de experiência ou o que eu achava mais legal eu falava pra elas e elas perguntavam pra mim e elas falavam pra mim também até esses dias a Ingrid me escreveu de uma proposta que ela recebeu e a gente ficou um tempão conversando e eu rebatia pra elas perguntas o que você acha? você se sente à vontade? porque eu acho que é importante mostrar que além da experiência que eu já tenho com o canal que o mais importante é você se sentir bem com aquilo que você tá fazendo você gostar eu me senti muito importante muito, muito importante dando essas dicas pras meninas porque meu canal tem 6 anos já e eu já aprendi bastante coisa relacionada a vídeo, a blog, a redes sociais em geral então eu posso passar algumas dicas que eu sei pra elas como eu disse, eu não sei tudo mas algumas coisas que elas me perguntavam eu podia ajudar bastante e a minha finalista é a Karina Fernandes muito fofa o vídeo final ela fez uma paródia de Frozen que ficou a coisa mais linda e eu chamei ela aqui pra participar desse vídeo comigo pra falar um pouquinho sobre ela e pra gente pedir as votações de vocês Oi, assim é a minha folhinha? Ah! Gente, olha quem está aqui! Oi, gente! A Karina e sua filha que não quer ficar vai ser feliz, Bia vai, Bia, vai onde você vai? A Chita ligou com a Sara a Chita ligou com a Sara Ai, gente, elas estão num love a Sara ganhou novo nome agora é Sara virou Sara é eu não estou aguentando esse amor então eu chamei a Karina pra vir aqui no meu canal pra gente pedir votos pra vocês pra ela falar um pouquinho ela fez um vídeo contando a história dela que está muito legal vale a pena assistir foi, foi mesmo e assim, antes de tudo eu queria dizer que a Karina merece muito muito, muito ai meu Deus quando eu escolhi o canal dela assim pra ser um das minhas três finalistas é eu sabia que ela tinha muita chance de ganhar porque ela é muito fofa ela tem um carisma incrível sem falar que ela faz isso com a minha que é mais fofa do universo então você merece todos os vídeos que ela fez ela me perguntava tipo, tá bom nossa, eu estou me esforçando muito vocês sempre se esforçam muito pros seus vídeos pra criar um conteúdo legal vocês podem ver pela paródia de Frozen gente, ficou a coisa mais fofa quando ela falou assim vou fazer a paródia de Frozen eu falei assim ah, legal eu não não era isso que eu estava imaginando sabe ficou muito incrível e o vídeo tem uma mensagem maravilhosa mas agora é a tua vende teu peixe ai gente fala um pouco sobre você bom gente primeiro eu quero agradecer começar agradecendo Nina, a você por ter sido a madrinha que você foi gente, o tempo todo a receber a gente com muito carinho você foi muito atenciosa primeiro que quando eu vi que você tinha me escolhido já foi uma coisa assim de outro mundo porque eu já te assistia eu já te falei isso e foi um sonho ver assim a pessoa que eu assistia que eu me inspirava que eu admirava e continuo de repente me escolhendo então muito obrigada porque esse sonho só está sendo possível porque você me escolheu então se não fosse você ir lá e falar quero a K, tipo eu não estaria aqui então eu quero te agradecer muito mas se eu escolhi foi por um motivo porque você merece com certeza então gente a gente tem que pedir pra vocês entrarem no site eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês botarem na K lógico assistam os vídeos das outras meninas também que estão participando e... é porque todo mundo se dedicou foi o que eu falei todo mundo deu o seu melhor assim deu o seu máximo se superou todo mundo está vivendo um sonho eu acho que quem ganhar vai ser incrível mas só acho que pela experiência e pela oportunidade acho que foi tudo muito incrível as meninas foram lá em BH visitar o escritório do Melius como foi eu queria ter ido gente foi demais assim porque a gente conheceu a essência da Melius eles são coração puro eu curto no Face também eu sigo no Insta e eles são muito legais eu queria trabalhar lá é todo mundo voltou de lá tinha que trabalhar no Melius exatamente a gente voltou com essa vontade meu Deus se nada der certo na vida a gente vai entregar o nosso currículo aqui no Melius já tem um contato ali não, com certeza eles receberam a gente super bem a gente sentiu muito a vontade lá e a gente viu que realmente era tudo de verdade era uma empresa muito humana e deu um orgulho sabe de fazer parte do desafio e como a Nina falou assim a gente se dedicou muito eu também me dediquei muito em todos os vídeos vocês vão ver desde o momento que ela me escolheu é uma responsabilidade muito grande porque eu estou representando a Nina estou representando vocês que assistem a Nina então é muita responsabilidade estou representando todo o time de mães do Youtube né porque mães unidas é o único canal de maternidade é verdade então assim não foi fácil mas é o que a Nina falou valeu a pena todo o esforço todo o empenho já por tudo isso eu acho que o que eu queria passar para as pessoas que era uma imagem uma mensagem boa em relação a pensar em ter mais tempo para os filhos em realmente ter mais fé mais coragem acho que isso eu consegui passou super então claro que eu quero ganhar gente eu preciso ganhar mas já valeu sabe já já valeu a pena eu acho ai que lindo então gente votem na K entrem lá no site eu vou deixar os links aqui embaixo para vocês na verdade de todas as finalistas entrem lá escolham a sua favorita e as votações vão até o dia 11 de maio então corre, corre, corre vota bastante vamos ver se eu vou aguentar até lá ansiedade vai importar olha os pinhos no meu rosto gente é muita ansiedade mas eu conto muito com a ajuda de vocês gente e para comemorar que esse é o último vídeo do desafio Melios tem uma promoção incrível para vocês que é a seguinte comprando na Zatine através do Melios uma compra de até 50 reais você recebe 100% do seu dinheiro de volta tudinho de volta mas tem que correr porque é só para as primeiras mil pessoas que comprarem então corre gente aproveita está namorando aquela blusinha aquele sapato agora é a hora meu aniversário está chegando compra para mim eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês exatamente gente então corre lá vamos dar tchau no vídeo então vou falar 1, 2, 3 você fala tchau tá bom 1, 2, 3 e tchau 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 beijos 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 Obrigado.